Seja bem-vinda no bato, até que enfim você brotou Trouxe a amiga pro caô, ela quis conflito então tomou Toma de quarto de lado, sarro na piroca Toma de quarto de lado, sarro na piroca Toma de quarto de lado, sarro na piroca Toma de quarto de lado do jeito que ela gosta A sua mente já ficou, agora grudou Batou, barido batou Batou, barido batou Seja bem-vinda no bato, até que enfim você brotou Trouxe a amiga pro caô, ela quis conflito então tomou Toma de quarto de lado, sarro na piroca Seja bem-vinda no bato, até que enfim você brotou Trouxe a amiga pro caô, ela quis conflito então tomou Toma de quarto de lado, sarro na piroca 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 Botouque, botouque Botouque, botouque Carrolho